Hora do recado, telespectador. Dá tempo, meu novo diretor? Dá. Boa tarde, Nico. Aqui é o Alesson, de Canaã e Patinga. Tô ligado em vocês na hora do almoço. Nico, hoje eu e minha esposa, Kenny, estamos completando 13 anos de casada. Ela é minha alegria em meu viver. Eu a amo. Você e sua equipe são nota mil. O Alesson, 13 aninhos. Você vai chegar lá ainda, Laune. Você tá o quê? Primeiro ano? Nem casou ainda, né? É, vai casar, se Deus quiser. Parabéns pra vocês aí, viu, Alesson? Boa tarde, meu amigo Nico. Quero parabenizar o Atlético e o América pela grande partida que fizeram. Agora veio a final do verdadeiro clássico mineiro. Atlético e América. Abraço do Marquinhos, galo doido. Aí sim, Marquinhos. Boa tarde, Nico Almeida. Aqui é o Evandro. Manda um beijo pra todos aqui de Pedra Azul, Minas Gerais. Valeu, Evandro. Pedra Azul, tamo junto. Um beijo pra vocês aí, hein? Me abandona não. Boa tarde, programa top de linha do Leste Minas. Nico, você e a turma do programa são muitíssimo agradáveis. Vem tomar um café aqui em Patinga. Beijo, Andrelane. Vamos mesmo. Qualquer momento não vai aparecer aí. Próxima. Boa tarde, Nico. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Você tirou foto com meu filho no TG Sábado. Olha ele aí, ó. Olha lá. Somos seus fãs. Você é mil. O nome do meu filho é Arthur. Como é que vai ser o nome de guerra dele lá, hein, Felipe? Do Arthur. É a Cláudia Gomes. Ah, eu lá, Lamonier. Hã? Bonito, né? Eu estilo jovem. Ah! Essa é a minha pegada de fim de semana. Boa tarde, Nico. Sou o Alessandra do Tio Flotone. Por aqui, seu programa é um sucesso. Parabéns pra você e sua equipe. Obrigado, viu, Alessandra. Um beijo pra você. Me segue lá no Instagram. Tio Flotone me ama. Graças a Deus, viu, Lamonier. Graças a Deus. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um alô aqui pra Lajim e pra minha família. Vai dançar de ladinho hoje. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Só sexta. Você é nota mil? Tô assistindo todos os dias. Ajusta essa antena sua aí, moço. Boa tarde, Nico. Estou com meus pais em GV. Aqui no bairro São Pedro, meu pai Dino Gabriel e a dona Olícia, minha mãe. E comendo aquele quiabim com frango. Olha. A Márcia. Eita, nós. Aí até eu gosto, né? Domingo também almocei com a minha mamãe, Lamonier.